Garotos, até amanhã com o programa livre Meus pensamentos tomam formas de viagem Vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata Todo o meu inconsciente de maneira natural Quero ouvir meu coração! Tô indo agora! Ganha essa galera! Quero uma rei que brilha e volta pra meitar Em minha boca, simfonia de barra Cantando barra, a majestade eu sabe Tô indo agora tomar banho de cascata Quero adentrar nas matas do Deus, só que é o Deus Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens Todas me dando passagem, perfumando como o meu Não for bom, menino! Para promulgar, rodinho meu Quero uma rei que brilha e volta pra meitar Em minha boca, simfonia de barra Cantando barra, a majestade eu sabe Almeida de barra, a majestade eu sabe Eu me dou uma rei que brilha e volta pra meitar Em minha boca, simfonia de barra, a majestade eu sabe Essa viagem dentro de mim foi tão linda E vou voltar na realidade, a esse mundo de Deus Pois o meu eu, esse tão desconhecido Jamais serei traído, pois esse mundo sou eu Aqui desse lado, aqui desse lado Ah, vou me acabar com o lugar, rodinho meu Quero uma rei que brilha e volta pra meitar Em minha boca, simfonia de barra Cantando barra, a majestade eu sabe A majestade eu sabe Mas eu me dou uma rei que brilha e volta pra meitar Eu me dou uma rei que brilha e volta pra meitar Eu me dou uma rei que brilha e volta pra meitar Eu me dou uma rei que brilha e volta pra meitar Eu me dou uma rei que brilha e volta pra meitar Tentando para a majestade, o sábio A majestade, o sábio A majestade, o sábio A majestade, o sábio